Muito boa noite, Angola. Boa noite a todos os cidadãos da província do Uambo. Para informar que a Casa Branca está a ser atacada neste momento a Kiros pela Piri, em consequência da expulsão de jovens da Jura que queriam realizar uma vigília a velas no Jardim da Cultura. Agora, começamos a negociar com as autoridades e, a princípio, a vigília tinha sido destinada ao tribunal, mas em negociações com o delegado da polícia... Boa noite, Angola. Boa noite, população do Uambo. Estamos a dizer que a Casa Branca, neste momento, está a ser atacada pela polícia, a mando da senhora governadora provincial, em consequência da expulsão de jovens da Jura que gostariam de realizar uma vigília no Jardim da Cultura, com velas, em solidariedade ao seu dirigente detido, Eluanda. Nós gostaríamos de informar que negociamos esta tardinha com o delegado da polícia, com o qual entendeu-se não realizar a vigília de frente ao tribunal, sendo um órgão de soberania e vedado pela lei. Compreendeu-se com a juventude. Nós fomos falar para a juventude para não ir ao tribunal, mas escolhia-se em outro local. Então, escolhiam-se o Jardim da Cultura, com certeza um local público. Mas, postos lá com velas, os jovens foram completamente repelidos e perseguidos até a Casa Branca, onde, neste momento, estão debaixo das balas da polícia. Então, queremos apelar... queremos apelar à comunidade nacional e internacional, às autoridades provinciais, para não criar mais pânico à província. Não há necessidade para tanta agitação. Pior pode-se evitar, caso todos concordemos, no cumprimento das normas, da legalidade, da lei da manifestação, e até se põe uma vigília pacífica, com velas, e não faz sentido a agressividade brutal da polícia que está a acontecer, neste momento, aqui na província do Ambo. Nós estamos a acompanhar, os jovens já regressaram ao espaço, mas vamos esperar incetar mais contato com as autoridades, para, então, permitir que as autoridades sejam mais flexíveis, e, sobretudo, não usar as armas policiais, as armas de fogo contra manifestantes, que venham a velas. Está uma situação bastante difícil, e nós não entendemos por que de tanta agressividade. O que é que o presidente João Lourenço determinou para este país? O que é que o MPLA quer, neste momento, para o país? O que é que o governo do Ambo, a polícia, quer para este país? Não há razões de tanta brutalidade. Armas de fogo contra pessoas jovens estão de velas. Isso é muita banalidade, é muito inútil isso. Mas queremos esperar ainda que a polícia assuma o controle da situação, tenha mais responsabilidade, e seja mais flexível, para que a paz, a estabilidade reine. Não se pode incendiar uma mata por causa de uma faísca, não há necessidade. Nós estaremos aqui a atualizar todos os acontecimentos, conforme as coisas estão a acontecer. Neste momento, há aqui uma agitação tremenda. Atenção tremenda. Atenção tremenda. Atenção tremenda. Tem um dirigente aí da Isura que foi escurraçado, está aí presente o secretário da Isura Quem? Foi liberto, temos um jovem ferido, onde é que ele está? Já está recebendo tratamento médico, está recebendo tratamento aonde? No posto médico, foi o que, a purada ou a bala de fogo? Daquilo que explicaram é uma puréter na cara Um jovem ferido recebeu purretes na cara e então é assim que se caracteriza Não sei se conseguem apreciar, lá no fundo está o cordão da Pire Está neste momento a disparar a torta e a esquerda contra os jovens que gostariam de levar a sua vigília pacífica E pronto, já não se pode perceber quase nada do que realmente está a se passar, do que realmente se pretende fazer A cidade está seteada em todos os cantos, estão os caninas, a polícia canina, a Pire, em todo canto a circular E então, este é o estado Que o amo se encontra neste momento Um bom dia, um bom dia, um bom dia Um bom dia, um bom dia Portanto, a ideia da polícia aqui é mesmo invadir a sede da Casa Branca. É preciso que as autoridades assumam as devidas responsabilidades. Para se evitar o pior, porque a polícia aqui está agitada, a polícia aqui está, se queou praticamente a cidade, a Casa Branca, todos os locais possíveis de concentração. E queremos esperar que a situação esteja sob controle. Queremos pedir à governadora do Ambo que tenha responsabilidades acrescidas sobre o caos que está a procurar agitar a província. Por nada. Por nada. A polícia está a falar para evitar o conflito. A polícia está aqui a apelar para evitar o problema. Mas já andou aqui a tiros. Queremos esperar que... Não, 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 não. Olha, olha, olha. Não, não, não. Não, não, não. Não façam isso. Não façam isso. Estão acompanhando as balas. Quando há guerra aqui, junto da Casa Branca. Olha, chama o Sacatá. 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 A situação pode passar sob controle. A situação pode passar sob controle. A situação pode passar sob o controle E nós estamos a procurar Buscar a calma Mas a polícia tem colaborado Não há necessidade A polícia que regressa Sai daqui do seu local Sacatá-la Evita isso aqui Retira o pessoal Sai daqui Retira todo o pessoal Retira todo o pessoal Epa, calma, calma Tem que lhe apelar Fora de forma muito pacífica Acontecer essa manifestação Até uma vigília da juventude Mas infelizmente Não está a haver uma devida colaboração A polícia Ao governo É o governo É o governo